Música No dia 19 de setembro, a UFSM recebeu a visita de uma comitiva de tailandeses. Ao todo, cerca de 20 pessoas vieram até a nossa universidade para reafirmarem o convênio entre a UFSM e a KCSA University. A comitiva foi liderada pelo embaixador da Tailândia no Brasil e a vice-reitora da universidade tailandesa. Em ambos países, Brasil e Tailândia, nós não tivemos uma relação forte antes. E eu acho que a universidade é o primeiro passo, porque na academia entendemos cada um muito bem. E eu acho que a maioria das pessoas no Brasil e em Tailândia são muito parecidos em termos de amizade e em termos de viver. A comitiva trouxe consigo cerca de 170 livros para serem doados à Biblioteca Central. Os livros estão escritos em inglês e tailandês e tratam da história e cultura da Tailândia. Como embaixador da Tailândia para o Brasil, meu trabalho é promovir a relação entre o Brasil e a Tailândia. E a cooperação educacional e a trocação de informações entre as universidades é considerada uma das áreas mais importantes do nosso trabalho. E hoje, nós acreditamos a missão de estabelecer o Thais Corner, que são os livros da Tailândia que a Universidade de Santa Maria tem apresentado e trazido para a Universidade de Santa Maria. A parceria entre a CACESA University e a UFSM tem por objetivo realizar desenvolvimentos tecnológicos e intercâmbios de professores e alunos. Porque o foco principal, nesse momento, é a parte do setor agropecuário. Nós temos estudantes de veterinária que já estão na Tailândia e outros estudantes da área das agrárias estão firmando já parceria para a visitação e passar um tempo em universidades tailandesas. E, da mesma forma, nos prepararmos para receber os estudantes tailandeses aqui, estabelecendo efetivamente essa via de mão dupla do intercâmbio, da internacionalização, que certamente enriquece todo o processo de formação no ensino, na pesquisa e na extensão. Apesar do foco atual estar na área rural, todos os acadêmicos, professores e técnicos administrativos em educação podem usufruir do convênio. Para isso, é necessário fazer um programa de atividades com algum professor da Universidade Tailandesa. Ao todo, a UFSM conta com mais de 130 convênios internacionais. Poder participar de estudos ou de trabalhos de pesquisa em outras universidades é sempre enriquecedor. E é enriquecedor para o aluno porque dá uma outra visão do mundo, ele abre os horizontes desse estudante. Para a universidade é extremamente importante porque ela se oxigena com novas ideias, com novas culturas, com novas formas de pesquisa. Então, sempre é positivo. É um investimento que o Brasil faz quando envia estudantes para o exterior. Possibilita que as universidades, através dos seus professores, tenham a oportunidade de pesquisar em conjunto, formar uma rede de pesquisa internacional. Obrigado. 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 Obrigado.